Vamos lá, queridas, pra você que é virginiano, pra mais uma mensagem na energia geral de vocês. Obrigada pela tua companhia, que Deus esteja no controle da tua vida. A leitura tá na energia geral, se você tiver interesse em receber uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? A gente começa assim a partir de agora. Agora, três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Você vai receber uma mensagem que vai te trazer uma preocupação. Vocês estarão também tendo que ajudar alguém da família e vocês estarão reencontrando algumas pessoas que há muito tempo você não vê, amém, queridos? E a gente começa assim a nossa mensagem pra virgem setor financeiro. No setor financeiro, vocês estarão honrando dívidas, compromissos do passado. Alguma coisa aqui que te prejudica bastante, que te preocupa, vocês estarão resolvendo. Setor financeiro vem gasto inesperado com alguém da família, como se virgem precisasse auxiliar, precisasse ajudar alguém ali da família, é como se alguém viesse ao teu encontro ou alguém te mandasse uma mensagem, virgem te pedindo ajuda e isso vai desequilibrar meio que o financeiro de vocês. Tome muito cuidado com as sociedades. Eu sinto que nesse período vocês estarão desfazendo algumas sociedades por se sentir lesado, por se sentir passado pra trás. Pra quem tá desempregado, você assina um novo contrato setor de trabalho, eu sinto que é uma área muito diferente da que você ocupa hoje, muito diferente do que você já faz. Eu vejo uma fase de estabilidade. Aqui vai falando também sobre a necessidade de controlar os teus gastos, manter os gastos equilibrados. Financeiro, vocês estarão recebendo uma boa notícia, talvez você tá ansioso à espera dessa notícia, e essa notícia chega até vocês. Fala também sobre, no teu setor de trabalho, você perceber alguém ali indiferente. Essa pessoa era bem próxima de você e essa pessoa vai te tratar meio que com frieza. Pra quem tá vendendo imóveis, venda de imóveis, que fala também sobre oportunidade de mudar de país. Vocês estarão agarrando essa oportunidade. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos, vale a pena fazer uma fezinha em jogos, pois aqui diz que virá um dinheiro inesperado através de jogo, né? De loteria. Eu sinto que seja um valor alto, ó que valor alto, mas um valor bem significante, tá bom? Então, a gente parte pro amoroso de virgem, ok? Vamos lá. No amoroso, essa semana, você vai ser mal interpretado. Você vai dizer uma coisa e vão entender outra. Eu tô falando do teu relacionamento. Haverá também interferência, onde a pessoa amada vai dar prioridade às pessoas, aos amigos, pessoas, às amizades. Vocês estarão também meio que impacientes. Fala sobre a falta de comunicação entre você e a pessoa amada. Caminhos abertos, encontro de almas. Vocês estarão encontrando alguém com quem tu tem um vínculo espiritual de outras vidas. Alguém vai tirar as tuas dúvidas e te provar que você está errada. É como se você tivesse uma suspeita sobre alguma coisa, mas essa pessoa estará te mostrando que você está errado. Você vai pedir desculpa a essa pessoa. Virgem também sai de um triângulo amoroso. É como se você tivesse vitória ao sair desse triângulo. Eu sinto você bastante cansado e sobrecarregado. E há uma dificuldade aqui de se desvencilhar, mas é como se você conseguisse sair de uma vez por todas. Você também firma uma aliança séria com alguém, um namoro sério. e essa pessoa vai ser bastante importante. Eu vejo alguém ali importante entrando na tua vida. Eu vejo um amigo muito próximo, você cultivando um sentimento em segredo, você guardando o segredo desse sentimento de alguém ali muito próximo. Uma pessoa jovem entra na tua vida e eu vejo alegria e estabilidade. Vocês estarão também perdendo a confiança na pessoa amada por pegar a pessoa amada em uma mentira. Como se a pessoa amada falasse uma coisa e na verdade não é bem aquilo. Você vai também se sentir traído por alguém da tua família interferindo no teu relacionamento amoroso, ficando contra você e a favor do cônjuge. É como se isso tirasse meio que tua paz. Vocês estarão stalkeando, não é stalkeando, é investigando mesmo. A pessoa amada por desconfiar, é como se você estivesse ali tentando clonar o celular. Você vai clonar, na verdade, o celular da pessoa amada para descobrir o que a pessoa amada esconde de vocês. Então, muito cuidado, gente, com isso, certo? Eu não gosto muito dessas coisas não, mas... Familiar. Vocês estarão recebendo uma mensagem de alguém da tua família bastante nervosa, alguém bastante nervoso vai te mandar uma mensagem. Essa pessoa vai vir no ponto de briga e vocês estarão ignorando essa pessoa. Essa pessoa vai dizer que você falou alguma coisa sem você ter falado ou então você vai ser interpretado mal ali. Você vai falar uma coisa, mas não é bem aquilo que você queria falar, mas enfim. Aqui diz também que vocês estarão precisando de proteção espiritual e muitos estarão em busca não só de proteção, mas de um alento para a alma, de um auxílio. E eu sinto que vocês encontrarão um lugar ali que é muito familiar e que te trará estabilidade. Vocês estarão recebendo visita de alguém da família que mora em outros estados ou outros países. Sobre a família, você vai reencontrar algumas pessoas que há muito tempo você não viu, eu vejo uma reaproximação. Você vai assinar um documento desfazendo uma sociedade e daí gerando uma briga. é como se essa pessoa não entendesse. Uma pessoa muito jovem da tua família vai precisar de ajuda nesse período e todos estarão auxiliando. Fala sobre uma perda familiar que virgem vai ter e essa perda traz alguma coisa referente à justiça, como se você mexesse com justiça, você e outras pessoas, em relação a essa perda que está muito, muito breve, muito perto. Amém? Aqui vem falando também sobre a saúde, você, muitos estarão tomando remédios depressivos. Eu vejo aqui depressão e você sendo diagnosticado com alguma coisa de depressão, de angústia, ansiedade, isso fazendo com que você tome remédio por um período. Vejo também dores abdominais, mas alguma coisa passageira. Vejo também virgem bastante nervosa, como se você não conseguisse controlar o nervosismo. Pensamentos confusos e negativos, pensamentos suicidas, tomem muito cuidado com isso. Vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de acreditar no Criador. isso é como se fosse uma doença não física, mas uma doença espiritual. Muitos estão mortos espiritualmente. Vocês estarão também um processo alérgico finalizando. É como se uma alergia muito severa que você enfrentou finalizasse. Amém? Vou ficando por aqui. Já desejo um excelente dia para você. Obrigada pela companhia.